Hoje, eu venho contar uma história pra vocês. Algum tempo atrás, quando lançou a versão 1.17 do Minecraft, eu e meus amigos se reunimos pra criar um survival. A gente foi atrás de um servidor e a gente tava lá jogando tranquilamente. Inclusive, obrigado em Shadowhost por nos patrocinar. E a gente foi progredindo e melhorando as coisas, até que eu encontrei um grande amigo pra mim nessa jornada. E o nome dele é Foda, que é a mistura de fofo com foda e ele é um achulote. Eu criei um aquário um pouco mais afastado da planície que a gente tava, só pro meu achulote, pra ele ficar lá em paz. Mas eu percebi que não foi o suficiente, porque os meus amigos, quem eu mais confiava naquele mundo, pegaram TNT e também Isqueiro pra explodir o meu achulote e depois deram um fim nele da forma mais cruel possível. Farmei muita cabeça de Wither e também Soul Sand pra criar vários Wither e explodir a base deles e conseguir completar minha vingança. Ok, já estou na base deles. Eu finalmente consegui encontrá-la. E agora, a vingança pelo achulote. Isso é tudo por você, meu amigo. Foda, que já não está mais entre nós. Contemplem a minha ira. Tá, agora a única coisa que eu preciso fazer é entrar na Cal e pedir pra eles entrarem no servidor. E... Cara, tem o modo história que vai virar até a Alien, velho. Oi, Jorge. Entra aí no servidor do Minecraft. Pra quê? Agora, mano. Agora. A gente ia jogar Kuna, mano. Entra aí. Calma aí, pera aí. Vou abrir o Mine aqui. Enquanto o pessoal entra no servidor, eles já estão planejando fazer um monte de coisa no nosso mundo, mas o que eles não esperavam é que eu tenha uma surpresa. Aí, tem que fazer um a-mongas, velho. Vou falar a-mongas com todos os que você tentou, velho. Aí, tá no jogo? Já fiz um a-mongas. Aí, consegui entrar aqui. Tá todo mundo aqui? Todo mundo. Entra aí. Tá bom. Vocês lembram que vocês mataram o meu achulote? Nossa, mas isso vai ficar muito tempo, velho. Vem cá, por fora da casa. Oi. E aí? Ih, caralho. O que que tem aí? Eu queria entrar aí. Tá bom. Que? Pera aí. Então, agora eu acho que vai acontecer como... Pô, filha da... Filha da puta! Tá, porra! Que porra é essa, moleque? Amigão. É o fim! Que isso? Caralho, é cinco, velho. Ele tá trolando, ele tá trolando. Vamos só, me nessa escada aqui. Que porra, puta, ele usa o mesmo, mano? Ui, caralho. Caralho, isso que que é o nome? Caralho, é muito, isso que é o nome? Que porra, puta, ele vai quebrar a casa inteira, mano. Pudeu. Mano, foi só uma porra de um peixe, velho. Não é porra. Não é porra de um peixe. Eu espero que vocês tenham armadura o suficiente. Mata esse bobão aí, mata esse bobão aí, velho. Porque eu estou vindo. Mata o Johan, mata o Johan, mata o Johan. Mata o Johan, mata o Johan. Mata o Johan, mata o Inter, bu. Mata o Inter, caralho. O Inter vai quebrar a mansão, vou matar o cachorro tudo, mano. Cachorro, vocês têm cachorro? Vocês têm cachorro? Tu trocei, sim. Eu já tava pra matar o Johan, mata o Johan. Tu tá matando o Johan. Tu tá matando o Johan. Não mata, não. Não, Johan, doente. Tem mais cachorro aqui. Meu Deus, morra o Trow Face. Não, filho da puta. Mata o Johan, mata o Johan, mano. Foda-se, o Inter, foda-se. Eu trofei as coisas aqui, cara. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Vocês tem mais animais aqui? Não, 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 não. Pablo Escobar, que porra é essa? Sua mãe, ô, filho da puta. Ih, já não, filho da puta. Nada tá dando o que ele. Matou o Pablo Escobar, mano. Você merece a morte. Você matou a J-MEL. Ele matou sua mãe, mano. Ele matou sua mãe, mano. Filho da puta. Mano, que filho da puta, cara. Pega essa aí. Troll. Tem um baiacu aqui? É o cu. Não, balei o cu, mano. Não. E você é muito doce, cara. Vai entrar na casa, ele vai entrar na casa, ele vai entrar na casa. Mano, era a porra de um peixe, velho. Ai, essa água. Nossa, o cara vai explodir a casa. Ele vai explodir no baú, mano. É o fim. O Troll Face, não. Não. Filho da puta. Ó, tá aqui, Andy. Amigo, amigo. Matou. Mano, ele matou bolas. Mais cachorro aqui. Itachi, morre, Itachi. Não. Mas ele matou o cachorro, cara. Ele matou o Itachi, mano. Mantenha ele no buraco. Mantenha ele no buraco. Eu não tô entendendo porra nenhuma, mano. É um Wither. É um outro outro, mano. Ah, mano. O cachorro morre ainda, velho. Caralho, deu mó trampo fazer essa porra, velho. Mano, era a porra de um peixe, Jorah. Os peixes se ficam os meios, Jorah. Vamos então nessa. Quem quer quem agora nessa porra? Não. Não. Caralho, cadê ele, velho? Oh, ele não tem o escudo no Hypixel. Ele tem Firework, ele tem Firework. Ele tem Firework. Não, aqui, aqui, aqui. Ah, eu vou mostrar meu escudo então. Para, Quasar. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Aqui, ele tem o escudo de novo. Ele mata essa porra de Wither, velho. Merda. Ele vai usar Cristo, ele vai usar Cristo. Sai, 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 sai. Eu vou usar Cristo. Cristo. Ele vai usar Cristo. Não. Não, 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 não. Ele vai escudir com o Cristão, velho. Caralho, cara, tem um bom pau no cu. Eu sou o Cristo. Não, mano, no chão, velho. Mano, o item é chato. Caralho. Mas a terra nunca vai... OUOU, foi! Tem um item morrendo, tem um item morrendo. Eu? O nome explodiu, velho. Eu vou tirar as camas, eu vou matar um por um. Vocês vão ter como voltar. Sai daqui. Mano, tem muito inter, velho. Ah, mano, a plantação, cara. A plantação, mano. Puta que pariu, mano. Cai ele aqui. Ele aqui, ele aqui. Ele, ele. Não, a plantação não. É isso. É vingança pelo meu foda. Pô, foi só um peixe, velho. Mano, não tem tremor nenhuma, velho. Tá todo mundo pulando aqui, abatendo um no outro, tá todo mundo invisível, mano. Eu tô com 14 fs. Eu tô muito... Não, 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 não! Não! Vocês estão no inter... Ah, mano, caralho, velho. Oh, que plantação legal, mano. Twitter, velho. Nossa, eu tô muito lagado, eu tô muito lagado. Sua mãe, sua mãe é legal. Mano, tem que par de um fogagem, olha só se cair da puta. Mas se você falar que você tá muito lagado, eu vou focar você mesmo, velho. Nossa, mano, destruí a porra toda, cara. Gostou na cola? O cara quebrou a casa inteira, tá colocando na coisa. Não deixa ele entrar dentro da casa, não. Não deixa ele entrar dentro da casa, não. Caralho, os Wither tão enchendo o saco, velho. Meu Deus. Cadê ele? Toma, mais um! Uh, tem coisa aqui. Eu perdi todos os meus itens, velho. Matou um Wither. Matei um... Alguém matou um Wither. Nossa, o Johan queimou seus itens. Ele queimou meus itens, filha da puta. Agora não tem mais pra onde você ir. Mano, tudo isso pra porra de um peixe que ele pode pegar qualquer um em alto mar, velho. Cara, não é qualquer um. Você não tá entendendo. Mano, vocês entendem só o quanto tempo a gente ganhou pra fazer essa porra toda, velho? 13 horas! Matou, é muito filha da puta. 13 horas do caralho, mano. 13 horas. 13 horas você tá de socanagem, né, velho? 13 horas pra fazer essa porra de muralha. Mano, ele explodiu todos os baús. Isso é péssimo no PVP, hein, Johan? Seu peixe morreu de desgosto, amigo. Ainda bem que a gente matou aquele peixe aí, velho. Ô, alguém usou totem! Ah, o Mocijanto foi de base, velho. Falou. Que isso? Que isso? Ele usou coros, ele usou coros. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Será que ele pegou a sua mãe? Onde que ele foi, velho? Acho que ele matou só a mãe. Será que ele pegou a sua mãe? Não, isso ele já matou faz tempo, já, velho. Já, já. Sua mãe tava ali no... no cercado comigo. Eu tive uma ideia. Ô, Ed, eu vou contigo, calma. Tá, o Eren e o Machagami tá bem ainda, calma. Vem com o Azar, vem com o Azar, vem com o Azar, vem com o Azar, vem com o Azar. Sua mãe tá bem, sua mãe tá bem, sua mãe tá bem. Mano, não sobrou um baú de armadura, velho. O Stuart tá bem? Ryan, Ryan, Ryan. Oi? Achei um machado, achei um machado. Então, eu já tenho um machado ainda. Que isso? Mano, vai pela escada e segura, vai pela escada e segura. Olha essa porra aqui em cima, velho. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Quebra, quebra, quebra. Aquele, aquele, aqui dentro, aqui dentro da casa. Dentro da casa? Vem cá! Filha da puta! Ele tá na monguesa, ele tá na monguesa. Ai, velho. Quebra, 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 quebra. Vou pegar ele. Não! Pega ele, pega ele, pega ele. Ah, pega ele, pega ele, pega ele. Não, 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 não. Tampa, 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 tampa. Ai, mano, não tem nada aqui no meu inventário. Mano, ele tá aqui no meio, desce aqui logo. Ai, caralho, eu vou... Ajuda, 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 ajuda. Caralho, cara, quanto tempo tu pegou... Mano, eu não tô botando o peixe, mano. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali em cima, cara. Você não entenderia. Mas o que ele tá fazendo aqui em cima vai salvar tudo, tá ligado? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui embaixo, na frente da casa. Eu caí no servidor. Tô indo, tô indo, tô indo. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Ele tá ali, ele tá pra... Socorro, socorro, eu vou morrer. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? É o fim do Nocola. É o fim da sua mãe. Caralho, velho. Não xilique, Nocola. Não xilique, Nocola. Apenas aceite, Nocola. E tá sua mãe na minha cama, meu gemelo. Matos, filha da puta, cara. Quase a casa, você morreu. Eu desci, eu desci, eu desci. Não, mano. Eu vou tirar todos os leaders. Yes! Não! Nossa, vamos morrer, vamos morrer. É só uma nota, filha. Mano, mas... Oh, esse outro cara aqui, velho. Viveu quantas vezes. Fica as coisas do Nocola. Essa porra. Ah, mano, essa merda aí, velho. Mas, mano, tem muito item. Bom, pode ter mais, né? Não sei se vocês importam. Mano, por que você não morre, velho? Cara, eu vim com muito item, tá ligado? Pô, você é um fodido, mano. Pra que tem que fazer isso, cara? Mano, pra que eu digo quando vocês matam o meu xolote, velho? Foi o primeiro do server. Caralho, mas é a porra de um opi, cara. De um... Não, eu vou fazer isso. Não importa que eu vou fazer isso. Nocola chora e o mundo vive. Que isso que aconteceu? No slime block. Caralho, eu destruí tudo. Vai por aí mesmo, Tansão do caralho. Ai, eu vou. Ele acertou eu, caralho. Ele quase me matou, velho. E aí? Socorro, eu tô na linha. Vim me ajudando. E é, depois de um tempo de lutar contra eles, eu comecei a cansar. Minha armadura começou a desgastar bastante por conta dos cristais que eu tava explodindo. E eu acho que tá na hora de dar um fim nisso. Mas deixar claro que a guerra ainda não acabou. Não, peraí, ele vai pegar o villager? Ele tá matando os villagers, velho. Caralho, ele quebrou. Nem fudendo, Johan, nem fudendo, mano. Mano, ele matou o etapa dos villagers, velho. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma, galera, o Eren Eger ainda tá bem. De novo. Cadê o João, velho? Pra onde que ele foi, Johan? Cadê ele? Pra onde que ele foi, conta, conta. Fala aí onde ele foi, Johan. Ele tá lá no... Ele tá aqui no Joran. Ele tá no Eren. 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 Ele vai matar o Eren, tá, Brennan? Quebrou o capacete, quebrou o... Merda, quebrou tudo. Quebrou o material. Quebrou tudo. Ele tá correndo, pega ele. Nossa, ele tá vazando, ele tá vazando. Ele usou, ele usou, ele usou. Ele não tem enderpeel, mas... Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele usou. Ele tá perto do Tantan. O Joraninho, eu acho. O Stuart e o Juan tá de boa aqui ainda. Ah, mano. Salve. Boa cola. Mano, ainda? Tamo, tamo, tamo. Mutei, mutei. Entra aí, entra aí, entra aí. Ô, cês têm um... Nossa, porque eu falei seis. Cês têm... Cês tinham beacon no caso, né? Ah, o quê? Aham. Mano, alguém sobe lá em cima. Para ele, velho. Tá brilhando, tá, troll. Tá, troll. Não tá, não tá. Não tá, não. Não tá, não. Alguém joga no Nipi lá, caralho. Não tem um monte de Nipi lá. Tô, alguém tem Nipi lá. Eu caguí. Nem folhando, mano. Aquele lá embaixo. Caralho, eu caí. Ele quebrou e ficou o mesmo frio da puta, velho. Que porra é essa do Wither, velho? Cadê ele? Cadê ele? Isso, coma um porra de Wither. Ele jogou na escada. Não é escada épica. Não é escada épica. Ele jogou na escada épica. É escada épica. Ele vai... Ele vai... O que é isso? O bagulho até o chão, mano. Cadê o Ange, velho? Meu Deus. Só a escada épica. Só a escada épica. O que, cara? Tem muito item saindo, velho. Ele tá sumando mais. Ele tem Soul Sand. Ele tem Soul Sand. Eu já fiz o que eu queria. Estou bem. Se preparem. Eu sou ruim. Eu fiz o que eu queria. Eu espero que vocês criem uma... A gente vai te achar. Eu espero que vocês criem uma base melhor. Porque a gente já foi pro Brejo. Vai tomar no cu procurando o Nemo do caralho. Pô, você é muito paixão. Pera, pera. Por que que tem o cara voando? Amigo. Amigo. Amigo, coisas precisam ser feitas. Amigo, coisas precisam ser feitas. Caralho.